A Valentina, de 5 anos, come de tudo, principalmente frutas. Gosto de goiá, morango, maçã. Já a Lavínia, de 2, tem lá suas rejeições. Mãe, dá um pedacinho. Me dá um pedacinho. Agora isso foi isso. Mas como a mãe é nutricionista, cheia das estratégias lúdicas na hora de comer, logo ela cede e dá a primeira mordida no ovo. A doutora Ana Carolina explica que não pode ter imposição para a criança aceitar o alimento, e sim, estímulo. E nada de trocas, tipo, come que você ganha sobremesa. A criança aprende que a sobremesa é o mais importante do que a comida. E aí ela fica, ah, então tem que comer essa comida ruim para depois eu ganhar a boa. Ou então, as telas de celular para distrair. A gente querer controlar a quantidade que a criança come, acaba que a gente começa a usar de distratores, telas, porque de fato isso vai fazer a criança comer mais. Mas ela não vai estar aprendendo o que ela está comendo. Mas não é uma tarefa fácil. Para as mães com mais de dois filhos, então, e se eles são pequenos, o sofrimento é ainda maior. Olha o Rafael aqui comendo. Não, mamãe, não. E se não quer, não adianta dar comida com choro, para a criança não associar com coisa ruim. Bom, aqui na casa da Simone também não é diferente. Ela tem dois filhos e um deles é bem seletivo. É o caso do Rafael, que tem 11 meses. Ele está recebendo agora vários tipos de alimento para se acostumar. E a estratégia da Simone é oferecer justamente aqueles que ele não gosta muito primeiro, para depois ela passar para os alimentos que agradam mais ao paladar. Mas não é uma tarefa fácil. Tem que ser sempre assim, com muita paciência. Tem que ter jogo de cintura para ir levando a situação, né? E demonstrar, eu acho que o exemplo também é muito importante, porque não adianta a gente querer que os nossos filhos tenham hábitos alimentares diversos do nosso. Então, se a gente come determinados alimentos, e eles veem nós tendo certa alimentação, eles vão reproduzir isso lá na frente. A nutricionista lembra que o gosto pela comida pode ser incentivado com a participação das crianças na compra dos alimentos e também no preparo. Quando você leva a criança para a cozinha, geralmente é um momento mais lúdico, a criança está participando mais, ela está na brincadeira, ela vai até se motivar a querer experimentar.